Dona Miriam, são tantos anos de festival, eu queria saber por que ele foi e é instalado em nossa cidade de Petrópolis. Bom, é uma longa história porque esse ano nós estamos comemorando o décimo ano desse festival. A ideia de um festival para o estado do Rio de Janeiro surgiu há 12 anos atrás, quando meu filho Cláudio da Oisberg, que é pianista, voltou de Ouro Preto, onde tinha sido convidado para fazer, para ministrar um curso. E ele voltou entusiasmado dizendo como é possível que o estado do Rio de Janeiro não tenha um festival à altura, tendo em vista sobretudo sua vocação de cidade turística. E começou a dizer, temos que fazer um festival, temos que fazer um festival. Só que naquela época nós tínhamos tanta coisa em mente que não dava realmente para absorver mais um projeto. Mas começamos. E o primeiro foi feito em Friburgo pela receptividade que tivemos do então governo, que se entusiasmou com a ideia e nos facilitou justamente a realização desses dois ou três primeiros festivais. E isso marcou, vamos dizer, o início. Nós temos orgulho de dizer que fomos os pioneiros, os primeiros a implantar os festivais no Rio de Janeiro e mostrar, animar, encorajar outros produtoras a fazer o mesmo, outras prefeituras. E hoje nós chegamos à décima edição aqui em Petrópolis. Mas por que Petrópolis? Porque minha mãe adorava, que foi a violinista Mariu Tiacovino, que há anos sempre teve casa de campo aqui, adorava Petrópolis. Fundou há anos atrás, há 40 anos atrás, Catarina, imagine, a Sociedade Artística Vila Lobos, com a finalidade de todo mês trazer um conceito de música clássica para Petrópolis. E muito estimulada por ela, temos que fazer, temos que fazer. Foi uma mulher animadíssima, morreu aos 97 anos e aos 93 anos ainda tocava violino, com a presença de grandes artistas na plateia, como Rostropovic. Então, ela animou muito e nós vamos tentar. Naquela ocasião, fomos ao Museu Imperial, houve receptividade e começamos um pequeno festival. Isso foi em 2010 anos. Faça um apelo às empresas de Petrópolis, porque nós temos incentivos fiscais liberados pela carta do ICMS. O nosso projeto é aprovado na Lei Rouanet. Então, ninguém está tirando dinheiro do bolso. Estão apenas direcionando para projetos culturais. E ainda tem a grande vantagem de colaborar para a sua imagem institucional. Ainda tem ingressos, pode fazer, vamos dizer, um RP junto a seus clientes. Enfim, só tem vantagens. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, sobretudo os departamentos financeiros das empresas não sabem, que podem direcionar parte do que pagam para os impostos governamentais, estaduais, para projetos culturais, desde que sejam naturalmente aprovados pelas entidades competentes. Então, eu quero, de público, agradecer a Petrobras e a Selma esse apoio que tem nos dado, sem o qual não seria possível a realização do festival. É, então, também como cidadã, eu quero reiterar esse apoio aí e esse agradecimento à GSM, que apoia na nossa cidade, dona Miriam, outras iniciativas, iniciativas de comunidades, iniciativas importantes para que a gente possa disseminar essa cultura, né? Essa coisa da arte. Olha, eu acho que não é por acaso que o Marcelo, que era diretor e hoje é diretor para a América do Sul, acabou de ganhar o prêmio dado pela, se não me engano, Firjan como industrial do ano. Mostra que ele tem visão. Enquanto você tem visão para um aspecto, acaba se estendendo a outro. Isso é a minha opinião. É, e além da visão, nós que somos petropolitanos temos que agradecer. Pessoas como dona Miriam, que tem esse carinho pela nossa cidade, Marcelo, que agora é, né, o diretor... É, é um orgulho para Petrópolis, é um orgulho. Pessoas como nós, que amamos esse espaço, é que temos que fazer um pouquinho mais pela nossa cultura, né? Dona Miriam, e um fato, assim, que eu acho que é muito interessante, gostaria que a senhora comentasse, é de que o festival privilegia muitas apresentações de música clássica. A gente que vive nessa era do pop, da música descartável, isso eu acho que é uma coisa, assim, bem interessante do festival. Bom, Catarina, isso é um compromisso de vida, isso não é... Eu nasci numa família de músicos, já é a terceira geração de músicos, como eu disse, minha mãe, Mariu Tchacovina, a quem eu dedico todo ano esse festival, que foi a grande musa inspiradora, adorava Petrópolis, música clássica está... Meu padrinho foi Vila Lobos, na casa de meus pais, que recebeu muito, passaram todos os maiores compositores brasileiros, a quem eles dedicaram aos meus pais, a quem foram dedicadas muitas obras, então já é um compromisso música clássica. Meu marido é violoncelista, eu sou professora formada em musicologia em Paris, professora da UFRJ, então existe todo um compromisso com a música clássica, que é o nosso hábitat. Mas o que nós fizemos foi justamente o contrário, ampliamos o nosso espectro normal de atividades para incluir o jazz, a música popular brasileira, a dança, sobretudo dança clássica, e depois, esse ano, o festival, então, está mais abrangente do que nunca, porque nós vamos ter nomes como Titã, Blitz, isso em convênio com a Boate Tambuatá, já que estamos querendo expandir, vamos dizer, o festival para públicos de faixa etária mais ampla, e também para pessoas que gostam mais de um outro gênero. Eu acredito que muito em breve nós possamos diminuir essa fronteira, música clássica, música popular, não existe. Para mim existe, e para nós da DELAT, existe boa música e má música, qualidade e mediocridade. Essa é a barreira que nós costumamos estabelecer. Está certíssima quanto a isso. Tanto que existem violinos hoje em bandas de rock, violoncelos, ou instrumentos que conseguem se juntar em prol de um intuito maior, que é promover uma coisa de qualidade. Estamos em uma era de globalização, então é normal que isso também se estenda a outras manifestações artísticas, como a música. Com certeza. E uma outra coisa que eu acho que é bem interessante do festival, e que eu acho que tem que ser um exemplo a ser seguido por todas as iniciativas, é esse intuito social. O projeto consegue trazer para ele várias pessoas, através de ingressos que têm acesso até popular em muitas apresentações, algumas são gratuitas, de acordo com doações, Dona Amine. Como é que acontece isso? É o seguinte, esse projeto, a DELAT é uma sociedade naturalmente com fins lucrativos, mas no caso específico do festival de inverno, nós fazemos isso, é um projeto que nós temos no profile e pela nossa imagem institucional. Então o lucro, se nós conseguirmos empatar, já está maravilhoso. Normalmente é um projeto deficitário, mas com muita alegria. 20 e tantos eventos são totalmente gratuitos, mas nós sempre solicitamos que sejam entregues um quilo de alimento não perecível. E mesmo nos ingressos pagos, se o público trouxer um quilo de alimento, ele tem direito a 50%, a pagar 50%. E esse ano quem está coordenando a campanha é a Linda Albuquerque, que está sendo muito ativa, ela me telefonou há pouco, dizendo que já tem mais de 200, agasalho também estamos aceitando, em bom estado, naturalmente. Claro. E a Linda me telefonou, feliz da vida, que já tinha conseguido 200 e tantos cobertores doados aqui por entidades de Petrópolis. Ela certamente virá também um dia falar sobre esse trabalho, que ela abraçou com muita entusiasmo. E está mesmo, amolando não posso dizer, mas insistindo para que todos participem, porque sempre tem que ter um carro-chefe que telefona, que pede, é a nossa função. Então, desde que o festival foi implantado, nós atrelamos ele a uma campanha de solidariedade. Houve a campanha Aqueça Petrópolis nesse inverno, a campanha do leite, a campanha... Hoje nós somos mais abrangentes e aceitamos o leite, ou um alimento não pregressível, ou um agasalho, ou um cobertor, alguma coisa que possa beneficiar essas 17 entidades beneficientes que após o festival são beneficiadas justamente pela campanha. Pois é, essa somatória, eu acho que de pessoas e de forças, que fazem o festival ser tão importante. E eu vou terminar aqui essa nossa entrevista perguntando para a dona Miriam que sensação ela, que a artista, tem lá no seu coração quando ela chega num espetáculo, no meio de um mês, assim, né, como o nosso, e vê que tudo isso, tudo isso que está acontecendo, fervilhando ainda pela nossa cidade, veio dessa organização dela, né, que é um sonho realizado, não é, dona Miriam? É, é muito gratificante, porque eu sempre penso, todo grande projeto começa com o primeiro passo. O festival começou pequenininho, está crescendo, está crescendo. Como eu lhe falei há pouco, muitas vezes dá vontade de dizer, chega, o que eu estou fazendo? Festival em Petrópolis, eu estou casada com alemão, tenho casa na Alemanha, disse que eu nunca vou lá, porque sempre calha com o festival. Mas quando nós vemos, na saída dos teatros e dos locais onde se realizam os nossos eventos, pessoas sorrindo, para nós o sorriso é certamente mais importante que qualquer bilheteria exitosa, vamos dizer assim. A felicidade, se você se sente capaz de poder dar um pouquinho de felicidade às pessoas, eu acho que é altamente gratificante. Quanto ao resto, é luta. Eu sou neta de uma catalã, uma mulher de muito temperamento, que dizia assim, luchar és vivir, vivir és luchar. Então, a vida é uma luta, e uma luta, a gente tem que ter metas, metas a curto e a longo prazo. E como eu disse, eu já herdei um gênes de pessoas que aos 96 anos ainda estão fazendo projetos para daqui a 10 anos. Então, é um compromisso de vida. Dona Miri, então eu agradeço muito essa nossa entrevista, e já lhe digo que a senhora é um grande bem cultural para a nossa cidade. Muito obrigada, e obrigada por ter tido essa oportunidade de ter essa conversa informal aqui com seus ouvintes. Obrigada. 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 Obrigada.